Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o Alemão e estamos aqui hoje para uma dica, dica rápida, jogo rápido mesmo Então, a dica de hoje vai o seguinte, cara Cara, com essas trovadas que estão rolando aí esse verãozão, eu aconselho o que? Tirar da tomada cabo de força, HDMI, óptico se for o caso cabo de rede, tira tudo, desconecta tudo do seu console Por que, cara? O que eu estou fazendo nesse vídeo? Porque assim, nas últimas semanas, mais de 10 videogames vieram para a loja para a gente fazer manutenção, porque deu algum problema com o RAI, entendeu? Então, para garantir, cara, eu aconselho tirar tudo, entendeu? Acontece muita gente assim, ah, tira da tomada Beleza, tirou da tomada, acho que está garantido Não, deixou o HDMI conectado, foi pela TV e quebrou o videogame, entendeu? Então, para garantir, eu aconselho tirar tudo Não importa o que estiver conectado de cabo aqui atrás, tira tudo, cara Seja PS4, Xbox 360, One, PS3, o que for, beleza? E é isso aí, cara, uma dica bem rápida No verãozão e essas trovadas rolando Acredito que é a melhor escolha, beleza então? Por hoje é isso e fui! Valeu, grande abraço! Acredito que é isso e fui! Valeu, grande abraço! Acredito que é isso e fui! Valeu, grande abraço!